Cancelar a transferência na WISE. Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode cancelar uma transferência que você agendou aqui na WISE. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, na que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, aqui no canal já tem mais vídeos da WISE mostrando todo o passo a passo para a criação de conta e também outros vídeos que podem ajudar você. Se tiver dúvidas, eu vou deixar agora no card. No início de vídeo você aprende a cancelar uma transferência que você agendou. Então o processo é bem tranquilo galera. Já estou aqui na minha conta da WISE e você vai clicar aqui embaixo em Gerenciar. Gerenciar, você vai clicar aqui na segunda opção, transferências agendadas. Então vai verificar se existe alguma transferência agendada. Aliás, eu agendei uma transferência, mas não está aparecendo. Muito provavelmente a sua transferência está pausada. Então vamos voltar aqui, clicar na página inicial. E subindo aqui, realmente está pausada a minha transferência. Eu não concluí, porém ela fica pausada esperando uma ação minha, tanto para envio como para cancelamento. Então eu vou clicar em cima dessas transações. E eu vou cancelar essa transferência. Eu podia continuar, mas eu quero cancelar. Vou clicar aqui embaixo para cancelar esta transferência. Aqui vai mostrar a ordem de serviço dessa transferência. Aqui ele avisa que vai fazer o reembolso de qualquer pagamento. Se não conseguir, vai entrar em contato para informar as próximas etapas que você precisa fazer. Então eu vou clicar aqui em Cancelar Transferência, aqui embaixo. E pronto, galera, transferência cancelada. Rápido e fácil, galera. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.